Bom dia, jovens de Confirmação, bom dia. Nós que acompanhamos nós por de momento aqui com nossos corações. O dia grande de dia de sabra que está vindo na BCB, com todos os graças, com todos os poderes e forças de Espírito Santo. Nós estamos em algum dia jovens que está preparando para confirmar também o BCB, mas está contento para não tanto ver o Jovem para promenviar nada para receber Cristo Jesus da Santa Eucaristia. Meio irmão, então, dá-nos começar a virilhidiosa bendição para nós. Há bendição e graça de Senhor, no nome de Tata, de Jú, Espírito Santo. Graça de Senhor, Jesus Cristo seja com você. Dá-nos para delante de Senhor, sã milanos consente. Láganos reconhecer de Irlanda e nos bom Deus, com nossa faia, com nossa peca, e láganos pedir, Senhor Deus, por dono e misericórdia. Láganos reconhecer de Irlanda e nos bom Deus, com nossa peca, e láganos pedir, Senhor Deus, por dono e misericórdia. Duráng andes, Santo, e vosso mea romana, e reza a fama, Senhor Deus, Senhor Deus, na Deus, Aaaangs, com nossa peca, e láganosantry de Irlanda e nos bom Deus, Com nossa peca, e láganos pedir, Senhor Deus, por dono e misericórdia. Amém. 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 Amém.